o bicho derruba tudo, os caras tirando as árvores ali, tá vendo? tá vendo só? Esse cara destrói tudo, ó, tá vendo? bonito pra cara deles ao invés de plantar árvores, destrói as árvores isso, destrói tudo ela não acha poucas as árvores que tem, né? derruba as únicas que tem esse é o fazendeiro fazendeiro faz isso, ó tá vendo, ó? regaça tudo, ó únicas arvinhas que tem na fazenda o cara tem a moral de destruir acabar com tudo, ó tá vendo? daqui a pouco eu vou mostrar como ficou lá de novo tem mais nada ali, ó ali ela acaba com tudo, ó destrói tudo, 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 rapaz tal do fazendeiro eu vou te falar, viu, rapaz ele não tem amor à natureza, não ele destrói por um por um saco de milho ou um saco de soja ele derruba as árvores que demora um monte de ano pra se formar, rapaz não é fácil formar uma árvore dá o maior trabalho as que tem, os caras derrubam isso é uma vergonha, rapaz tá vendo, ó parabéns pra eles todas as árvores derrubadas tá vendo, ó lá, ó acabou tudo, ó acabou tudo já era a árvore parabéns, viu e se eles pudessem eles derrubavam todas as árvores das beiras do rio e plantavam até dentro da água acabou a moita de árvore que tinha ali, ó lá, ó tá vendo, ó tá vendo, ó acabou tudo acabou tudo, tudo, tudo parabéns